Você gosta de história? Quer aprender sobre o nosso passado e transmitir esse conhecimento para os outros? O Instituto Brasileiro de Museus lançou o programa de serviço voluntário. Estou trabalhando aqui como voluntária no projeto de educação na Copa e eu vou apresentar para vocês o panteão. Esse painel aqui vermelho foi feito por Atos Bucão. Bianca, de 18 anos, trabalha como guia voluntária no Panteão da Pátria, Museu em Brasília, que homenageia os heróis nacionais. Ela conta os benefícios do trabalho voluntário. A gente pratica a língua, vai acrescentando palavras novas e a gente vai conhecendo um pouquinho mais a história do Brasil. E é isso, a gente só vai acumulando o conhecimento. A professora Letícia também é voluntária no museu. Eu ganhei muito conhecimento, muito conhecimento mesmo, conhecimento que não está nos livros, conhecimento que não me veio da escola, é conhecimento do dia a dia. E estar com as pessoas que vêm aqui, conversar com as pessoas. Tem gente que vem visitar o museu que, na verdade, ela não está querendo visitar o museu, ela está querendo conversar. E a gente aproveita para conversar e explicar, para que a pessoa também tenha um ideal de pátria, sabe, aquele sentimento gostoso que a gente só cria estando em contato com as pessoas. Podem ser voluntários pessoas com mais de 18 anos e que estejam interessadas em contribuir com as atividades do museu. E agora, o Ibram quer incentivar esse trabalho não remunerado. A sociedade também contribui para o trabalho de memória. E com isso, a gente está estimulando que se amplie esse trabalho a partir desse trabalho voluntário. Os interessados devem se inscrever diretamente nos museus em que tiver interesse. O serviço não remunerado não gera vínculo empregatício e o voluntário não pode ser estudante de nível médio ou superior. E quem visita os museus aprova a presença dos voluntários. Quem vem a um local como esse, vem buscando informação. Você chega, observa, primeiro ganha com os olhos da grandiosidade da coisa, mas você não entende uma série de coisas. E ter alguém aqui para explicar de forma voluntária, eu achei fantástico. Todos os detalhes sobre o programa de serviço voluntário estão no site do Instituto Brasileiro de Museus, que é esse que aparece na tela.